O orçamento está pronto para votar hoje. Se nós desobstruirmos a pauta, nós vamos ter a votação do orçamento. Espero que por acordo, foi votado já na comissão por unanimidade, por acordo com a oposição, foi votado também agregando as emendas ou a participação dos parlamentares novos que assumiram esse ano no Congresso. Portanto, foi feito um esforço no sentido de ter uma peça orçamentária que possa atender o país. Eu espero que a oposição compreenda e ajude a aprovar. Pode ser votado antes dos vetos? Não. Pelo regimento, os vetos trancam a pauta. Primeiro nós temos que votar os vetos, posteriormente nós temos que votar o orçamento. É importante votar rapidamente o orçamento para que os investimentos, para que todo o trabalho a ser realizado pelo governo, pelo setor público, possa ser deslanchado, gerando empregos e gerando atividade econômica.